Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Pixelmall no canal. Cara, a gente teve uma batalha emocionante agora no vídeo do Mano Bacon, os que saiu. Então, passa lá. Tá muito top, mano. Cara, foi muito acirrada a batalha. Tipo, ele perdeu... Ele ganhou por causa de 1 de vida. Você vai... O que, cara? Ele ganhou por causa de 1 de vida. Que isso, cara? Não, não... A puta. Vamos lá, cara. É o seguinte. Eu tô com essa missão aqui de encontrar um templo aqui no deserto aqui. Já tem um tempinho já, mano. Então, ô Bacons. Vem comigo. Que a gente vai procurar... Isso daqui, mano. Porque, galera, é o seguinte. Eu, no último vídeo, eu perguntei pra vocês... Se... Até o episódio 40, se ninguém pegar uma Master Ball... A gente puxa 5 pra cada uma e fica só com as 5. Vai ficar na torre esse vídeo? Então, eu queria procurar... Eu queria spawnar o Cálice do deserto pra ver como é que ele é, mano. Pra ver o que a gente tem que fazer lá dentro. Eu não quero spawnar o Cálice do deserto. Hã? Como é que você vai spawnar ele? Irmão, nunca duvide do Backslop. Ok, cara. Tá ok? Vamos lá. Desculpa, então. Eu vou spawnar aqui próximo de casa, aqui, mano. Porque tem um bolo aqui. What the fuck? Tá. Eu deixei de presente pra você. Tá, beleza. Obrigado. Pra te... Pra te... Motivar depois das 2 delas. Tá, vamos lá, cara. Cálice. Ah, por que que não pode caber aqui? Unable to fit? Por que que... Vou procurar um local plano aqui, cara. Dá TP, cara. Beleza. Aqui acho que vai, hein. Ou aqui, ó. Não. Opa, foi. Que? Você já tinha visto isso antes em algum lugar? Não. Tá, esse daqui é o cálice que vocês falaram, galera. Do... Ai, seus. O daqui não parece um cálice? É um cálice ali no meio, Zé. É um cálice, é um cálice. Ah, tá. Tem um cálice ali. Eu odeio. Tá. E o que que a gente tem que fazer aqui, cara? Não... Começa. A destruir o bagulho. Olha. O que que são esses... O que que são essas... Ah, deve ser glowstone. Tá, e o que que a gente tem que fazer? Onde é que é... Onde a gente tem que botar as plaquetas? Será que aqui dentro vai virar uma mistura de plaquetas? Será? Será que a gente tem que botar só uma e ele vai nascer? Quer testar? Vai lá, ué. Torre Vantasma. Vamos lá. Vamos pegar uma plaqueta aqui. Vou pegar de dragão. Porque é vermelha. TP Bacon. Oh! Oh! Oi? Oh, que isso? Acendeu? Tem que botar todas. Que isso? Olha, apreciou uma luzinha. Oh, tem que botar todas, mano. Pera aí. A gente não tem pokéball pra capturar isso não, cara. Eu sei. Eu vou botar todas menos uma. Menos a última. Entendeu? Vai ficar essa middle plate aqui por última aqui, cara. Não vou botar ela. Tem que esperar, ó. Olha lá, olha lá. Da hora. Ficou bem feito. Top, mano. Bota um hambúrguer aí pra... Ah, tá. Pra nascer um... Bordinho. A gente magicamente tá no McDonald's agora, tá ligado? Mano, esse bagulho demora, mano. Podia ter botado um atrás do outro, mano. Tem que esperar a luzinha vir pro lugar dela pra depois botar outra placa. Tá, vai faltar só uma plaqueta que tá lá na torre já. A gente já tem a plaqueta que falta. Eu só não vou botar, galera, porque... Pra não nascer ele aqui agora a gente não desperdiçar esse templo, né, mano. Até porque eu não vi esse negócio em... Eu já pesquisei uns três ou quatro desertos e não vi isso daqui em nenhum lugar. Beleza. Eu tenho que larga um pouquinho, fica aqui perto aqui. Nossa, ele tá lagado. Tá, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos pra torre. Vamos... Vamos upar agora. Vamos deixar a cap dos Pokémon level 80. O que que você acha? Pra próxima batalha? Pode ser, cara. Deixar o level do Pokémon level 80. Pra próxima batalha. Pode ser, cara. Que a gente pode pegar os lendários, beleza? Pode ser, cara. Então vamos upar aqui os nossos bichos até o level 80, galera. Ah, você não usou seu... Ah, você não upou ele ainda, né? Eu upei, eu joguei ele. Nossa, eu liga. Não, não upei ele ainda, não. Eu preciso saber de quê, galera? Disso daqui, mano. Hoje você fica aqui embaixo, cara. Beleza. Como assim hoje eu fico aí embaixo? Dando refresh nesse pão, cara. É, você que tem que ficar aí embaixo pra mim. Lógico que não. No meu vídeo eu que fiquei, tá maluco? É, porque você não pediu pra mim, senão eu ficava. Ah, você tá loucão? Ah, ah! Tá loucão? Beleza, eu vou fazer o seguinte, então. O que você vai fazer, cara, eu enchi meu inventário de lixo pra não... De itens pra não pegar lixo, entendeu? Eu posso ficar aqui tranquilo. Estates, leveling, ok, liberar... Ok, riu. Depois eu beijo... Você beija? Depois eu vejo... O... Os movesets. Beleza. Vamos botar os pokémons aqui todos os levels 80? Porque a nossa próxima luta... A gente vai poder usar os lendários que a gente capturar com as Master Balls level 70, mano. Entendeu? Que a gente fez a luta agora level 65... Não tinha lendário pra gente usar. Não peguei o bicho errado ainda. Eu dolei e eu usei o ataque errado ainda. Ah, só uma coisa que eu esqueci de fazer, galera. O que você esqueceu de fazer, galera? Esqueci de deixar o... O Metagross pra upar. Eu tinha travado ele. Ah, eu fiz isso agora. Que isso? E aí, apanhou? Caraca, moleque! Ele tomou uma surra da Blisei, é isso mesmo? É porque meu ataque acabou e ele usou o Strogo. O Strogo tira a vida da Blisei e é minha. Caraca, o cara apanhou da Blisei. Vai lá, tá tomando uma surra. Claro, né? O bicho que é pra matar ela. Que isso? Pera aí, vou até dar refresh nesse spawn ali, porque tá demais. Tá demais isso daí. Olha lá, não nasceu. Olha, nem nasceu. Dá refresh aí de novo. Caraca, não acabou aí! Não, ainda não acabou, mano. Calma aí. Aê, terminei. Aê, mano. Caraca. Agora nunca esqueça de dar refresh nos moves, cara. Deixa eu dar uma coisa aqui, mano. É, não tem... Coloca o mínimo leve 85 aí, aí acho que só nasce. Não, o mínimo leve não influencia. Vamos tentar. Tem como a gente colocar um spawner específico, mas acho que não vem como boss, hein? Tem como fazer pra spawnar boss. Só que aí eu tenho que fazer com command block. Mais fácil. Até porque a saga aqui é da Master Ball. É. É porque a Blissey, mano, quando tu usa um ataque nela, você repara que os outros até ficam cinzinhas. Você não pode usar, tá ligado? Aham. Não, isso é por causa do... Do óculos. É por causa do... É? Mas o óculos, o Choice Specs, ele não aumenta a chance de vir no Master Ball? Porém, ele faz isso. Alguém pegou 30 itens aí que eu vi, hein? Dá um ovinho. Beleza. Eu acho que teoricamente já era pra gente ter conseguido. Eu também acho, cara. Eu também acho muito que a gente já tinha que ter conseguido há eras atrás. É porque eu tenho a leve impressão. E... Segundo as minhas... Meus cálculos, já era pra... Ter acontecido. Caraca, a Blissey tá aguentando 3 hit. Agora eu levo 90. Tá complicado. É. A situação tá crítica. O Pokémon aqui não é dos melhores. Eu tenho que botar o Lucario no time. Colocar e dar conta do serviço. Fazer isso mesmo. O Repairer não tá dando muito boa. Mano, não tá dando boa esse... Pelo amor de Deus, mano. Nenhuma. A gente não vai conseguir nenhuma, cara. Eu acho que... Eu não sei se é essa... Se é essa versão do Pixelmon, mano. Entendeu? A versão do Pixelmon, eu acho que não está... Não está ajudando a gente, mano. Pelo, o cara é bolado. O cara quase mata em um hit. Beleza. É... Você tá usando o que do Lucario? Close Combat. Acho que eu vou mudar pro Lucario também, então, mano. É porque ele tá level baixo ainda. Ele vai chegar a matar em um hit, já, já. Não, não. Eu vou botar ele com a verde atrás dela. Ah, eu fiz caca. Dei Dragon Pulse. Matar ela amanhã. Caraca, nada, moleque. Nada. Nada, 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 nada. Opa. Opa. Pelo amor de Deus, mano. Não que... Não tenemos Master Ball. Pra que Master Ball? Master Ball não serve pra nada. Ele não pegou nem o Lucky Block, nem o Lucky Block Pixelmon, nem o Asblisei, nem o... Tá difícil, cara. Quero mais. Vou ficar pra lendária sem ser com Master Ball, porque eu sou desses. Ah, eu também vou daqui a pouco, né, mano. Vamos usar Quick Ball nele. Pega o Ratatá. O Caesar já deixa com de vida, cara. Mas, é, o Ratatá é... Você já tem o Caesar. Eu tenho que pegar o outro Pokémon, né, mano? Mas eu acho que eu vou pegar o Caesar também. Não, se é Pokémon é auxiliar, cara. Pokémon que você vai ficar usando sempre. Só pode te ajudar a capturar os lendários sem Master Ball, porque... Eu, sinceramente, tô achando que não tá dropando assim, não. Sei lá, a gente já opou os bichos até levam 70, mano. Cara, a gente só tá matando vermelho agora, mano. E não tá dropando. Reseta aí. Já matou os bichos até levam 70 aqui e nada. Não vai... Ó, vou matar mais essa vermelha aqui que spawnou aqui do lado aqui. E vou finalizar, mano. Não tá dando certo, galera. Infelizmente... O que que foi? Dropou? Dropou? Calma, cara. Acho que não, cara. Dropou não, cara. Então, galera, vou fazer o seguinte. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Diga nos comentários se vocês... São a favor da gente spawnar as 5... Master Balls no episódio 40, que vai sair no sábado. Que a gente vai dar uma lida nos comentários. E ver se vocês concordam ou não. Qual que é o episódio 40? É o seu episódio 40 ou o meu episódio 40? Dos dois. A gente tá postando... A gente não pulou nenhum episódio? O próximo vídeo já é o 40? Não. Sábado é o 40. Não, mas eu... Teoricamente, o próximo vídeo é o 40, cara. O teu já é o 40? Próximo vídeo? Não é possível. Na verdade, a gente já gravou. A gente já gravou 40. Não. Da outra semana? O Beco tá doidão, galera. Valeu, Fulanoise. Fui! Ah, é, cara. Desculpa. Tô achando que hoje é quinto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho